Tem a mulher que é, putz, tem bastante disso, que é mulher mais ou menos com 30 anos, que ou tava namorando e terminou, e aí tá nessa fase que é uma fase que tava querendo casar, tava querendo a maternidade, e aí agora vai ter que começar tudo de novo, que é bem difícil, né? Como começar? Pra onde que eu vou? Eu não quero, queria tá... Isso vem bastante também. Então, essa última parte aí vai muito porque acha que, de repente, não vai encontrar uma pessoa a tempo, ou não vai encontrar uma pessoa tão legal. Isso. Tem uma certa cobrança do tempo, parece que o relógio começa a correr nessa idade, por conta mais da maternidade mesmo. As médicas falam muito isso, né? Nossa, quantos anos você tem? Ah, então é melhor começar a congelar o óvulo. É todo um drama, assim. É, e é uma cobrança, né? Da sociedade e da, enfim, né? Educação fala isso, né? Que você vai crescer, aí você vai namorar, você vai casar e vai ter filho, e aí a gente fica com esse negócio na cabeça, e a hora que a vida te dá uma rasteira, você, né? Te leva pra um outro lugar. Eu acho isso... Teve uma última paciente que eu tava conversando com ela, e eu falei... E por que que você precisa pensar em casar? Eu entendo, eu falei, eu entendo, eu vou te fazer uma pergunta só pra você poder pensar. Por que que você imagina que a sua felicidade só virar se você conhecer um cara e casar com ele? Por que que você não consegue imaginar com a grana que você tem, que trabalha, tudo direitinho, pegar essa grana, fazer a viagem dos seus sonhos, estudar o que você gosta? Mas é uma briga interna muito grande.